Só que ele não foi compatível no teste que ele fez. Oi pessoal, quem tá falando aqui é Valdir Bigode, ex-jogador do Vasco da Gama, também do Atlético Mineiro. Queria passar pra vocês um programa que um amigo meu que mora em Minas Gerais está vivendo, o nome dele é Roger. Ele mora em Volta Grande, o irmão dele mineiro, que mora em Teresópolis, tá pedindo ajuda de todos vocês, pra que vocês colaborem e ajudem ao Roger no seu tratamento. O Roger tem leucemia, o Roger tinha um doador há pouco tempo, só que ele não foi compatível no teste que ele fez e acabou que o Roger tá necessitando de um tratamento urgente. Eu venho aqui pra pedir a vocês, encarecidamente, que colaborem com o Roger e com o seu irmão mineiro. A conta tá aí debaixo do vídeo, tá? Um abraço a todos, obrigado e pode ter certeza, eu também vou colaborar. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.